Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! Hoje a Paulinha, ela forma um triângulo, que é o marido, a filha, que está para nascer, e ela. Então essas três forças juntas, formam um triângulo de uma força, né? Eu ainda brinquei aqui hoje, mas é trio parada dura. Por quê? É um triângulo de espíritos evoluidíssimo. A menina, que tem uma ligação muito grande com o pai, então essa alma, por mais que seja a Paulinha gerando ali, essa criança, ela vem toda voltada à ligação do pai. Então é uma criança que traz, tanto pela vibração da Paula Fernandes, como do pai, do marido, né? Uma junção de um espírito muito evoluído, porém de uma espiritualidade muito avançada. Já é o motivo para quê? Para atrair a inveja e o olho gordo. Antes de nascer. O pai, um espírito humano, aonde traz agilidade, o êxito e o companheirismo familiar. Então a Paulinha, ela está ligada hoje a um marido de verdade, que vai dar esse apoio todo e essa complementação de uma família maravilhosa. E ao nascer esse espírito, complementa essa junção, desse triângulo positivo. Então ali, na verdade, se não fosse a força e a proteção desse triângulo, desse trio parada dura, automaticamente ali teria sido um aborto espontâneo e um grande acidente grave com a Paula. Por quê? É triste dizer isso, mas a perseguição maior ali está pela alma que a Paula carrega. Porque essa alma, ela já está incomodando antes de nascer e vai fazer uma grande diferença ao nascer. Então é um espírito que traz uma ligação espiritual muito, mas muito grande mesmo. Então ali, quanto menos espíritos evoluídos chegarem na Terra para fazer a diferença, é melhor. Opa, então vamos tentar ver se a gente tira de cena. Então esse acidente, nada, nada, infelizmente já vem sendo de resgate que a Paula vai ter que enfrentar um pouco ao ter essa criança em relação a muita inveja, a muita perseguição. E é uma família que a Paula constrói, desta vez, muito concreta, muito sólida, que vem com a chegada dessa menina e do pai. Então isso automaticamente, a Paulinha vai ter que estar sempre colocando Deus à frente de tudo e pedindo sempre a proteção. porque sempre, infelizmente, traz esses graus de perseguição. Porém, sempre sendo também muito abençoada por Deus. Então a resposta que eu dei de manhã, eu continuo dando ela agora, não foi macumba, não teve macumbaria, nenhuma demanda. E sim uma carga, uma lévoa muito grande de energias negativas. E que por incrível que pareça, juntou também com a vibração espiritual muito positiva e abençoada que essa criança traz. Então o fato do acidente é um ataque espiritual. E o fato de nada ter acontecido é devido a esse anjo protetor que a Paulinha tá trazendo pra nós. Esse ataque espiritual são obsessores? Obsessores. Essa criança que a Paula traz já é um espírito de um grau espiritual muito elevado. e tá ligado ao pai e com complemento materno. Então, a ligação maior é com o pai, mas energeticamente vem com uma bagagem muito favorecida no núcleo espiritual. Ou seja, é uma menina que vai incomodar muito pelo talento, pelo brilho e pela dedicação de vida. Então é uma alma que vem aí super cristalizada, mas dentro de uma força espiritual muito grande. Ela acaba protegendo pai e mãe eternamente, por ter esse grau espiritual. Resumindo, seria dando à luz aí a um anjo, né? A um anjo que tá reencarnando na Terra. Então quer dizer que a filha da Paula Fernandes é um anjo que volta aí pra ajudar esse lugar a ser um lugar melhor. Sim, e com um grau espiritual muito elevado. Então ali já mostra os grandes desafios que essa família vai ter, porém acompanhado também de muito, mas muito sucesso. Porque é um núcleo familiar. A Paula vai ter a força que a família traz. Então a família, quem tem uma família tem tudo, né? Porque a família é o êxito, é o núcleo principal de um ser humano. E a Paula, ela consegue com esse casamento, através dessa criança também, formar essa proteção. Então ali Deus me livre guarde, o pai mesmo não ia acontecer nada, mas era mais, era com a Paula, a Paulinha que ia ter grandes lesões, e Deus me livre guarde o aborto. Por isso que é o trio Parada Dura mesmo, e será sempre. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri